Neste vídeo vamos trazer uma informação do Nicola de uma notícia que agitou a quarta-feira dos atleticanos. Vale a pena você assistir esse vídeo e olha, por essa você não esperava, hein? Você vai ver do que eu tô falando daqui a pouquinho, então assista até o final, deixa aquele like agora, ajuda demais o nosso trabalho. Curte o vídeo, dê essa moral, obrigado pelo like. Inscreva-se no canal, importantíssimo, clique em inscrever-se. Ative o sininho das notificações, sempre que eu postar um vídeo, você será notificado aí no seu celular, fechou? Lembrando que esse vídeo é um oferecimento de Loja do Galo, produtos oficiais do Galo é na Loja do Galo. Compre a camisa 3 na pré-venda e concorra a uma camisa do Jogo das Lendas autografada pelo Ronaldinho Gaúcho, link na descrição. E Autotruque, a proteção veicular da massa, você faz a proteção veicular no meu Galo Autotruque, o link também está na descrição do vídeo. E ganha uma camisa do Galo da nova coleção, então aproveite e faça a sua proteção veicular agora mesmo na Autotruque. Bora começar trazendo algo que Rubens Menin disse na entrevista para o Breno Galante. Olha, por essa você não esperava, hein? Vamos ouvir. O James está perguntando aqui se o Menin, torcedor, tem medo de ser rebaixado esse ano. Pô, tem medo, é lógico que tem. Todo ano a gente começa com medo. Acho difícil, né, gente? Mas futebol, tudo acontece. Aquele ano que o Cruzeiro foi rebaixado, ele entrou como favorito, né? Foi rebaixado. Mas eu não acredito que isso aconteça, não. Até tem tempo de ser rebaixado, não. Mas medo tem. Tá aí. Rubens Menin também tem medo de rebaixamento. É, para você, torcedor aí, que fica falando, ah, 45 pontos, igual eu, por exemplo, e errado nós não estamos. Porque se o próprio Rubens Menin também está cauteloso, também está fazendo conta, preocupado com relação ao rebaixamento, até citou o rival que quando caiu, realmente, obviamente que era bem diferente a questão financeira e principalmente de bastidores, né? Principalmente de bastidores. Agora, o time deles, no início do ano, todo mundo falava que ia brigar por títulos, que era o melhor elenco do futebol brasileiro e caiu com um time muito forte, com grandes jogadores mesmo. Então, o Atlético, o que faz, chega aos 30 pontos, vai caminhando 33, 36, a gente vai fazendo uma conta um pouco mais tranquila, porque a turma de baixo está chegando o próprio Santos, que estava lá embaixo, se vencer o Atlético já fica colado. Então, o Atlético tem, sim, que preocupar com isso, ficar de olho e, óbvio, né? Se vencer o Santos, aí você já diminui bastante. E segundo os matemáticos aí da UFMG, o Galo tem 5% de chance de ser rebaixado. Então, ainda tem uma chance, sim. Tem que ficar ligado, porque a gente sabe que o futebol não existe e, com o Felipão, no comando, 28% de aproveitamento, aproveitamento de rebaixado. Então, eu não duvido de nada. Se o Atlético mantiver, né, essa parcimônia, né, assistindo tudo, vendo o Atlético com o desempenho de rebaixado, sem fazer absolutamente nada, apostando apenas em Arena MRV, porque sempre apostam em alguma coisa por fora. Nunca apostam no futebol, no desempenho, nada disso. Mas é na Arena MRV, antes era que o Felipão eliminou o Palmeiras e não sei o quê. É sempre alguma aposta. Não no futebol. Então, vamos torcer aí para, pelo menos, o Galo, mesmo que não jogando bem, pelo menos ser eficiente, num a zero e ganhar, enfim. Mesmo que seja num a zero, suado, sofrido, como fez, por exemplo, contra o time do Bahia. Vamos torcer para, pelo menos, conseguir as vitórias aí, mesmo jogando feio. Porque jogar bonito, do jeito que está, com o time do Felipão mal treinado, mal escalado, mudanças bizarras, jogar bonito, esquece. O negócio é, pelo menos, vencer. Mas comenta aí, o que você achou disso? Rubens Menin, preocupado com o rebaixamento. Pois é, o que você achou? Você também está preocupado ou não? Então, comenta aí, quero saber a sua opinião. Nós vamos falar agora sobre uma informação do Nicola, uma confirmação do Nicola. Nós vamos falar sobre isso no oferecimento de telha do Galo. Compre agora, não perde tempo não. Por quê? Utilizando o cupom OJTEMGALO, você ganha 10% de desconto. Você parcela em seis vezes, recebe na sua casa. E é um produto licenciado, de torcedor. E você vai curtir demais. São produtos lindíssimos. Duas telhas, um pedacinho da telha da Arena MRV na sua casa. Então, você vai poder adquirir agora mesmo. E tem o autógrafo de Ronaldinho Gaúcho, Hulk e vários ídolos atleticanos. Adquira agora mesmo, porque senão vai acabar. Telha do galo ponto com ponto BR. Bom, sobre o Nicola, vamos ouvir a informação de hoje sobre a questão do Paulinho. E ele traz uma confirmação. Você estava aí achando que o Paulinho vai embora? Não é bem por aí não, hein? Vamos ver aí o que disse o Nicola. Bora falar agora sobre o Atlético Mineiro. Para explicar para vocês uma notícia que surgiu na quarta-feira, que agitou o torcedor do Galo, mas que não tem fundamento. O jornalista Ekren Konur Turco afirmou que o Paulinho interessa a um clube inglês e pode pintar uma proposta nos próximos dias de 15 milhões de euros. Ekren Konur tem espalhado várias informações. E até agora nenhuma delas se confirmou nessa janela de transferências. O torcedor do Galo ficou preocupado com a chance de perder o Paulinho, um dos principais atacantes do time, embora esteja perdendo gols importantes. Fui checar com uma pessoa próxima ao Paulinho e também com dirigentes do Galo. Ambos asseguraram que não existe nenhuma negociação no momento. Ninguém procurou o Atlético, ninguém procurou o staff do jogador. E imagina-se que seja mais uma especulação sem fundamento do jornalista turco. É, tá aí. Agora, vamos aguardar porque o Ekren Konur realmente, a informação dele não é que chegou uma proposta. É que um clube da Premier League prepara uma proposta, né? Que deverá fazer uma proposta ao Atlético. E o valor que ele colocou, cerca de 15 milhões de euros. O Paulinho tem 23 anos. Então vamos aguardar. Mas eu também, pelo que eu tenho visto, né? Das pessoas negando, essa questão toda, eu acredito que não vai chegar. Mas é aquele negócio. A gente tá vendo, por exemplo, que vários clubes da Premier League e de outras ligas estão perdendo jogadores importantes pro mercado da Arábia. Muitos jogadores importantes. Então pode ser que esses clubes comecem a buscar jogadores aí na América do Sul, né? Contratar alguns jogadores pra tentar se reforçar. O Paulinho, querendo ou não, é um jogador novo, que tem ótimos números, né? O pessoal pode chamar de bagre e falar que não presta, mas são 22 participações a gol na temporada. Isso aí não é ruim. Longe de ser ruim. Gols em Libertadores, gols em Brasileirão também, né? Só gol em Mineiro não, nada disso. Então pode ser que apareça, né? Que o Atlético receba uma proposta. Mas hoje não tem absolutamente nada. E vamos aguardar aí, de qualquer forma, nesse momento. O Paulinho segue no Atlético normalmente e por mim segue titular. Se o Felipão precisa fazer o time jogar bem, né? O Paulinho tem que resolver, nem ele, nem o Hulk, nem o Pavon. Eles não tem que resolver, não. O Atlético tem que ter um time bem treinado. Pra que eles consigam fazer o seu papel bem feito, como estavam fazendo na época do Cudê, por exemplo, né? O Paulinho com ótimos números com o Cudê, Pavon, Hulk. Agora os números deles caíram drasticamente, porque é um time que joga pelo individual. Não tem coletivo nenhum. Mas tá aí a informação do Nicola. Vamos aguardar. O que você acha? Tá triste aí? Você que não gosta do Paulinho? É, não chegou nada não. E vamos ver. Tô achando que não vai chegar não. Vamos torcer pra não chegar nada agora. Se for chegar, que chegue no final do ano. Até porque se o Atlético vende o Paulinho, não vai contratar ninguém. Aí você vai ficar feliz então com a saída do Paulinho. E quem assume a titularidade é o Patrick. Aí você vai gostar. O Vargas? Aí o Vargas vira titular. Fica bom pra você ou não? Então tá bom. Comenta aí. Quero saber a sua opinião. Tamo junto. Agradecer a todos. Deixa aquele like no vídeo. Curte o vídeo. É importantíssimo. Obrigado demais pelo like. Inscreva-se no canal. Ative o sininho das notificações. Até porque estamos batendo aí 234 mil inscritos. Conto com a sua ajuda. Obrigado demais. Valeu pessoal. E assista o vídeo que tá na tela aí. Vou deixar agora pra você. É só você clicar e assistir. que tem mais informação pra você. Como por exemplo Neymar na Arena MRV. É possível. Falando também sobre Bernar. Possível retorno de Bernar. Acompanhe agora mesmo. E essa do Paulinho também de ontem. Valeu pessoal. Um abraço. Até a próxima. Fui. Fui.